E aí pessoal, aqui é o Tony com mais um vídeo, trazendo hoje um game que marcou muito a minha infância, um game velho, bagaraia, bagaraia, é, tibia, deu pra ver que o gráfico, o gráfico tá, é, vou falar nada né, mas, sério, esse jogo é muito bem trabalhado, tipo, o método de upar dele, nunca mais, acho que eu voltei a ouvir, um igual a ele, aí eu trouxe aí pra vocês uma gameplay, vou num lugar aqui um pouquinho perigoso, enquanto isso eu vou explicando, esse jogo já deve ter em torno aí de uns 15 anos, lembrava que na minha época, é, os meus prêmios jogavam, e eu jogava lá pra caralho, eu não, não, tava, tipo, porra mano, vou atacar, não sei o que, é pobre, 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 Aí pra quem conhece, aqui eu tô com os melhores itens, vírgula né, que naquela época era invocado, e também, porque assim, na minha época, nessa época, há 7 anos atrás, 6, esses eram os itens top, Porque na época, porque na época, os char, forte, era level 100, lembrando que o meu é 78, e, com o tempo, começou a aparecer char como, tipo, muito char, level 250, 400, tem um cara aí que tem uns 700, porra mano, isso é um exagero, E não tinha item pra eles, aí, então, começou a aparecer item, que é um level 250, que é extremamente difícil de conseguir É, lembrando também que esse jogo, ele não tem áudio, ele não tem música, ele não tem barulho de ataque e tal Peguei a comida não É, a classe que eu tô usando agora, é o Knight, que é o, cavaleiro Tem Sorcerer, que é um mago, como se diz, mago, pra destruir Nossa, mata o carry no ataque só, porra, que fácil, 250 de hit, carai É, Sorcerer é um mago, pra, como é que se diz, atacar O poder, a magia que ele controla, é fogo e energia Druida, é o contrário dele, que é outra classe Que ataca com gelo e natureza É, o único que controla a magia da, o poder sagrado, o Bento É, são os paladinos, que é o arqueiro É outra classe que eu gosto muito Mas depois que eu costumei a jogar com esse Knight É, eu não tô, tipo, é muito de boa Ele rita pouco, ele tira o dano de vida muito baixo É, só que ele não morre fácil Tanto que ele pode usar também armadura pesada Que, normalmente, as outras classes não pode A não ser paladino É, eu também vou dar uma explicação aqui De como que funciona armadura É, não, defesa É, por exemplo Se você usa uma arma que tem defesa 30 E seu escudo Tem defesa, suponha, 35 É, o seu char não vai defender com a espada Mas a arma Ele vai defender Com o Como é que fala? Com a defesa só do seu escudo Porque o valor é maior Tem gente que, muita gente Na minha época É, a gente não sabia direito Achava que defendia Era Com os dois Por isso falava tal Que Knight tem defesa absurda É, só que não E outra coisa Por exemplo A arma que tem É, defesa 30 Mais 1 Esse mais 1 É tipo se o seu escudo Tem defesa 35 No caso Vai pra 36 Por causa do mais 1 Entenderam? É, eu uso Uma arma de duas mãos Uma arma que pra mim É mito É, ela tem ataque 50 Um ataque fora de cogitação Pra mim é uma das armas perfeita The Avenger É, essa arma Ou essa espada É feita Por os sonhos compartilhados É A defesa dela É maior do que a defesa De um shield ótimo Com o mais 2 Ou mais 3 A defesa dela É muito alta Tanto que eu uso ela Só que eu não tô nem aí Mais com o shield Porque eu uso Depois que eu peguei Level 75 Que é o level Que pode usar ela Eu não uso mais Outra arma Eu não sei que eu fico Mais alto Mas agora eu tô Numa parte Que tá muito Muito complicado De passar de level Eu comprei Premium Por um tempo E Tá demorando demais Pra upar agora Já que o prêmio Inspirou O meu urso A montaria Inspirou Aqui tem montaria Só que só pra prêmio A não ser que Você aluga um cavalo Todo dia Que é 500 Moedinha 500 GP Vou ficar invisível Aqui Meu objetivo Não é ficar nesses bichos É Caçar Dragon E Dragon Lord Lembrando que Dragon Lord É um perigo Até pra quem é Level Out Agora em vanguard Consegue me ver Mesmo invisível 261 Meu hit mais forte Que eu dei até hoje Foi no Weaver Foi 360 O valor muito bizarro Até assustei Mas de vez em quando Ele quase invita 300 Acho que a maioria Dos Dos inimigos Tem armadura Armadura boa Pra blocar Isso É Meu helmet Meu capacete Vocês viram que ele tem Tipo um buraco No meio Ele Tem a defesa Army 8 Só que quando você coloca Uma ruby nele Ele vai pra 11 Tipo ele fica melhor Do que o Como é que fala O Demon helmet Que é um superior a esse Só que Não Esse aqui o problema Você tem que ficar ativando Toda hora Cada meia hora É Outra coisa que eu gosto De skin ice Que pode carregar Muito peso Uma quantidade Muito bizarra De item Eu gosto de ficar Sempre com HP Cheio Sabe Caso alguma coisa Aconteça Já tá chegando Na cave Dos dragons Usar esse anel Esse ring Pra poder Subir Meu HP Mais rápido É o HP E a mana Também Tipo o dragon Mesmo eu tendo Armadura Apesar do ter Muito HP Dragon Consegue irritar Porque Claro Não tem armadura Contra fogo A não ser Que você esteja mago E usa Proteção contra isso Mas Minha armadura Não é específica Pra isso Ah Use skill Lembrando que Skill aqui É um problema Cara É um problema Pra poder upar Magic level Pra magia Quando você é cavaleiro Você pode escolher Você vai usar Espada Clube Ou Sword Eu escolhi Sword Que geralmente Tem defesa Mais alta Só que São armas Bem mais caras Comparadas Com as outras Inclusive a minha Aqui tem algum Aí É aqui Uma dica É não ficar De frente Pra ele Não deixa Ele ficar Olhando De frente Pra você Porque tem um Ataque dele Que consegue Tirar muito Assim E quando ele Tá morrendo Ele corre Aí Aí ó Falei Drogãozinho 297 Uma dica É matar Os mais Fracos Primeiro Será que dá Tempo dele Me atacar Falei Nossa Bobeou Dançou Esse é meu Level De Sword Level 91 91 É um Level Até que Bem alto E Level De Shield Só que Eu não Tô mais Usando Escudo 84 Só que Igual Se eu fosse Caçar um Berremote Berremote Porque ele Não sabe É um Bicho Muito Fora De Cogitação Ele Tem Um Dano Ele Ataca Mais Por Dano Físico E É Extremamente Resistente A Físico Também Só que É Recomendável Ter Escudo Para Poder Atacar Contra Ele Só que Se Uma É Uma Que Eu Matei Um Berremote Só Para O Zuar Eu Peguei Gastei Sei lá Quantos Pot Uns 80 Fiquei Na defesa Total Atacando Ele Nossa Eu odeio Isso Isso Porque Vocês Ainda Não Viram Dragon Lord Que Tá No Andar De Baixo E Um lugar que eu upava muito rápido, tem dois lugares, em Ciclópolis, em Eadron, quando eu era premium, e também em Eadron, a Cave dos Rivers, que tem praticamente na saída da cidade. E o outro lugar, que é um lugar fodástico, que não recomendo pra nenhum mago, é lá em... deixa eu ver se eu me lembro... ah, eu lembro ou não me lembro, cara... é... os híros de Eadron. Lá, é... tinha Priest, tinha Warlock, foi o dia que eu quase... nossa, o Dragon Lord, caralho, mano, eu quase me fodi esquisito, tinha um Demon, mano, um Demon correndo atrás de mim, num lugar que eu desci. Olha o tanto que o Dragon Lord é resistente. Vou colocar a minha Rubi na minha testa. Ué, não deu não? Saga, bugou? Aê! Aff, cara! Olha aqui! Army 11! Agora ficou bonito, realmente O foda é que ele corre e chama os outros dragões pra cima de você Porra, eu odeio isso, cara Aí você vai morrer, meu jovem Eu gostei de Kina por causa disso, cara É muito resistente, é mais de boa de se jogar 313, boa Lembrando que eu também não jogo em Em PVP Eu gosto de jogar em Calmera É mais relax, tipo Eu não acho graça de ficar se matando Se torturando aqui Igual geralmente por eu ser Kina Eu fico no lugar onde é que tem cara de level mais alto Opa Corre Onde é que tem cara de level muito mais alto que eu E imagina eu tô aqui de boa Aí vem um Sorcerer, level 150 E me mata Aff, cara É, vou ter que sair daqui Vou ver se eles dão um respawn e some daqui Né, ou é o que Ué, cadê o trem? Porra, mano, que gelo Ah, deixa ele lá Foda-se, cara Tem muito porte, seus filha da puta Urrrr, urrrr Bleat Legs Nossa, que saco esse Dragon Não dá pra correr em cima do fogo Aí você tem que passar atropelando o fogo, cara Que bosta Aê, agora é minha vez Ele me deu um hit ali que tirou uns 500 Caralho Uma dica é matar o Dragon mais fraco primeiro Nossa, olha que bosta, véi Aff Caso eu venha morrendo é só pregar o dedo aqui No ask que eu coloquei pra usar o pote Deixa eu só marcar aqui onde é que é o... Ah, é aqui mesmo, acertei de primeiro, hein Nossa Tá, só pra me saber É, eu vou sair daqui, mano É, só uma demonstração, então Olha isso Olha essa runa Só saca só o power Uou De novo, de novo Uh É Então, falou pessoal Aqui foi o Tony Com mais um vídeo É O jogo não tem gráfico bonito, mas É, me traz boas lembranças dos meus primos É, da minha pré-adolescência Da minha infância É Então, foi isso pessoal Obrigado Deixe o seu like Se o curtiu E qualquer coisa Comentário Falou Até a próxima